Oi gente, então chegamos aqui então no Encantos do Sul nosso camping que vamos passar o carnaval, chegamos agora, saímos de casa 6 horas, tinha um pouquinho de trânsito hoje e como a gente vem de barraca vai ser em torno de 45 por pessoa, mais o quiosque que depois eu vou estar mostrando para vocês, que daí o quiosque tem que pagar fora a parte, então acompanhem aí mais um pouco dessa nossa aventura, como vai ser nosso final de semana, vou contando para vocês. Então aqui é a recepção então do Encantos do Sul, nossa é uma área bem arborizada né, tem então espaço para jogar um futebol aqui tá, eu vou assim que eu vou ir passeando, eu vou mostrando para vocês tá, também tem cabanas olha. Música 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 Olha gente aqui é um dos banheiros que a gente tem aqui no camping, então tem aqui as torneiras, tem também banheiro para deficientes, feminino, masculino. Música Gente, então tem esse galpão aqui, que fica bem aqui no meio do camping, que tu precisa fazer um dos banheiros que a gente tem aqui no meio do camping, que tu precisa fazer um dos banheiros que a gente tem aqui. Você pode estar alugada, pode estar alugando ele, você pode estar alugando ele, você pode estar alugando ele, se quiser fazer alguma festa maior e etc. Aqui, algo para mais pessoas, aí tem esse centro de eventos aqui digamos, e aqui também tem a área de camping, né. Música Tem aqui então, os quiosques, que tu pode estar alugando os quiosques, eu acredito que seja em torno de 30 reais por dia o quiosque tá. Além do valor que tu paga por pessoa Mas é uma área bem grande, tá? Todos com luz, a maioria tem pia, mesinha, churrasqueira Bem estruturadinho, tá? Aqui então temos a área da lagoa Vários motorhums Aqui temos também, ali já tem algumas outras cabanas Quiosquinho Aqui também tem o outro lado do centro de eventos E a nossa lagoa Que é a parte mais legal do camping O atrativo mais interessante Olha que lindo isso aqui, gente Lugar incrível, não? Dessa vez que a gente veio A maré tá bem baixa Mas das outras vezes que a gente veio A água vinha até aqueles quiosques ali Que tu pode tá vindo sentar ali E ficar com os pés na água, né? No caso hoje não tá mais baixa Mas enfim, ainda não entrei na água Depois vamos ver como é que tá Dá pra pescar também Muito legal, não? E aqui uma rampa nova que eles fizeram Olha que legal Bem interessante, né? Olha que lindo Encantos do Sul Os olhos Formato de decoração Tem pessoas tomando banho Olha que água gostosa Nós estamos ali Nosso camping Colocamos a nossa barraca ali Pra ter uma vista bem bonita E esse é o camping Muito legal Tem umas redezinhas aqui também Agora, como eu falei A maré tá abaixo Mas normalmente A água pega em todas essas redes E nasqueles quiosques lá também Aqui o ambiente é bem grande A área de camping é bem grande E depois eu vou mostrar pra vocês As cabanas também Olha gente Esse aqui é o quiosque que a gente adugou Olha que charmosinho Tem todas as nossas coisas aí Mesinha com banquinhos Churrasqueira Pia Bem top Esse aqui também é outro açude Que pode pescar E também pode tomar banho Então já tem o pessoal ali Tomando banho Pra lá também tem outro quiosque Tem o pessoal acampado ali Os quiosques Chegando Chegando Que 니 Já tem o pessoal Obrigado.